Então galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, o XBet é o parceiro aqui do canal, né? Melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o XBet pra apostar, então tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E assim galera, vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né? Na segunda divisão aí da Bundesliga, o Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc. Então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano, e eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né? O dinheiro aqui, eu vou colocar uns 5 reais, né? Metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já tipo, né? Quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né? E aí beleza, vou fazer a aposta, né? E já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário tá aí no link fixado. Aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza? Apostei com 1,77 odds, tava maior, né? E eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né? É, comentário fixado, né? Link aí no comentário também. Utilize o nosso Ponca Bloss pra você ganhar desconto aí, beleza? E bora pro vídeo. Agora sim, vamos juntos com Londrina e Cruzeiro. As emoções da série. Levantamento na área, a bola passou por todo mundo. Bidu! Como elemento surpresa, Matheus Bidu apareceu nas costas da defesa. Finalização, a bola foi pra fora. Tá marcado o tiro de meta. É, e o Cruzeiro... Tem o Londrina pro ataque, chute de longe. Rafael Cabral aparece pela primeira vez no jogo pra fazer a defesa. Tá do... de verdade que surpreende. Exato. Dois gols marcados pelo Papagaio. Olha a bola na área. Toca de cabeça, ela vai por cima no gol. O Papagaio e os Palmeiras, né? Deixou dois aí nessa goleada do Itoano. Quatro a um pra cima do spot. No intervalo nós vamos conferir os gols. Quinze minutos, chegamos. Primeiro tempo de jogo no estádio do Café. E aí o Chás ficou bravo. Ficou bravo. Reclamou ali com a arbitragem da fronte esquerda. Cruzou a bola na área. Pintou o chute. Defendeu Matheus Nogueira. Grande defesa do goleirão do Londrina que puxa contra-ataque. Eu venho em velocidade. Donglas Coutinho. Abertura no lado esquerdo. Coutinho trouxe pro pé direito. Tentou. O cruzamento acabou dando certo. O Luvanor passou pela bola ali. No chute cruzado. Quase, quase o Luvanor chegou. Cruzeiro melhor no jogo, Jamelio? Melhor. Cruzeiro melhor no jogo. Londrina não consegue sair só em alguma jogada. A categoria da Raposa, mas enrubada de bola. Tentou o drible. Donglas Coutinho. Mas acabou se enrolando com a bola. Ela sai pela linha de fundo. Tilo de meta. Bola enfiada. Caprini brigou pela bola. Pediu pênalti. Arbitragem marca. É pênalti para o Londrina. Pênalti marcado pra cima do Caprini. Ele recebeu em velocidade. Arbitragem pegou o pênalti. Mas ele vai continuar com a falta, né? Ele continua acreditando que foi falta no lance. Eu acho que não foi. O Caprini nem reclamou. O Caprini só pegou a bola e falou, opa, tô no lucro com essa falta aqui. Tô no lucro. Vem o João Paulo, hein? Vamos ver. Na verdade veio a bomba do Caprini. Ele assentou o travessão. Caprini soltou a bomba. A bola bateu no travessão. O que aconteceu? É, porque são os mesmos personagens ali, né? É o Chay e o João Paulo de novo, ó. Deixou o braço ali. Mas também o João Paulo exagera, né? Ele tá a um metro do árbitro, ó. Agora sim. Tá valendo pra você que é fã de futebol. Segundo tempo. O Caprini, nada feito. Tentativa ali do Gegé. Apertou a equipe do Londrina. Tá uma cara, uma falta. Falta do Felipe Machado. Acabou o jogador. Atrasado. Lentamento na área. Bola fechadinha. Passou por todo mundo. Zé Ivaldo fica com ela. Olha o levantamento. Bidu. Broque de cabeça. Chegada da equipe do Cruzeiro. Bola. E a cabeçada passa à esquerda do gol. Teve outros grandes goleiros. Tem o próprio Cássio aí, né? Vira e mexe, faz grandes jogos. Não é um goleiro de titular. De celebrar o gol. O Rafael soltou a bola pro Londrina. Gol! Gol! Londrina! Abre o placar. Abertura na direita. A finalização. Não foi legal. Bola vai pra fora. Tiro de pé. Do lado esquerdo. Pelo chute cruzado. A bola vai pra fora. Vamos ver se teve desvio. Teve. Levantamento desvio. Olha a bola no segundo pau. Gol! Do cruzeiro. É o empate do Cabuloso. Torcedor do Cabuloso vem junto. Bola fechadinha. Zé Evaldo de cabeça na trave. Quase, quase. Zé Evaldo de cabeça na trave. Bola ajeitada pro chute. Gol! É do cruzeiro. É do Cabuloso. Zé Evaldo de cabeça na trave. Gol! Gol!